E a gente segue por aqui no TVC agora, agora trazendo informação direto de Paranaíba, porque produtor rural flagrou fogo próximo ao aterro sanitário de Paranaíba, onde mais de 200 hectares na região foram destruídos por um incêndio no ano passado. Alex Santos. Mais um flagrante de fogo colocado em lixos foi registrado na última segunda-feira por um produtor rural em uma área próxima ao aterro municipal, na estrada vicinal Belmiro Ferraz, aqui em Paranaíba. O vídeo enviado à nossa produção mostra as chamas consumindo uma montanha de materiais descartados entre pneus e galhos de árvores, produzindo uma fumaça preta e tóxica na região. Preocupado com plantio de cana-de-açúcar em sua propriedade rural e também fazendas da região, o produtor rural relembrou um incêndio ocorrido no ano passado na região, além de cobrar fiscalização e também proibição na prática no local. No dia 26 de setembro de 2020, mais de 200 hectares de terras foram destruídos por um incêndio na região. Aproximadamente seis propriedades rurais próximo à estrada vicinal Belmiro Ferraz foram atingidas pelas chamas. Além das fastagens, animais tiveram queimaduras causadas pelo fogo. Na época, um fazendeiro, Francisco Abadinho dos Santos, de 68 anos, que é proprietário da fazenda Cachoeira na região, uma das mais atingidas pelo incêndio, levantou suspeitas de que o fogo teria iniciado na área ao lado do aterro sanitário do município. No local, é realizado o descarte de galhadas provenientes de podas de árvores. O produtor rural estimou um prejuízo de cerca de 400 mil reais.